A Prefeitura Municipal de Lagoa de Itaínga, em Pernambuco, anuncia a contratação de novos profissionais por meio de um novo concurso público de níveis fundamental em completo e completo, médio, técnico e superior. Como forma de classificação, os participantes serão submetidos à aplicação da prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 26 de novembro de 2023, com perguntas nas áreas de língua portuguesa, matemática, atualidades, informática e conhecimentos específicos. Legenda Adriana Zanotto